Tá no final da tarde aqui galera, ó, pôr do sol e esse trecho aqui tem que ir a 55, 55, agora são exatamente 8 horas da noite e nós estamos aqui, estamos na pegada aqui, 8 horas da noite tá esse sol aí caindo, na Califórnia já não é engraçado, na Califórnia vocês não vão ver, 10 horas da noite o sol lá em cima, é só lá pro norte, então agora nós estamos no sentido contrário né, e é o que vocês estão vendo aí, é a cidade de Fernley, Fernley na, em Nevada, estamos quase chegando em Reno, quer ver agora o sol dá uma escondida lá, fica melhor pra vocês verem aí, dá uma escondida atrás da montanha lá lá, eu acho, aqui tá tudo em construção desde que acabou o inverno, eles colocaram os cones aí e já era, já era, só construção, olha lá, West Fernley, então nós estamos aqui, vamos aqui, tomar cuidado que você esconde o sol na, na cara né, o sol na cara aí, ali tem um LUBS e do outro lado tem um PILOT, atrás do PILOT tem o Speedcon e tem, sabe consertar caminhão alguma coisa, dá pra ir ali, e ali também tem o Blue Beacon, Blue Beacon pra quem não sabe, é a, eu acho que é a maior rede de lavador de caminhão dos Estados Unidos e é a melhor, eles lavam teu caminhão praticamente inteiro sem tocar no caminhão, só, só na água ali, jato e tudo, as vezes você vai, tem muito lavador aí de, 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 imposto, só que você vai, ah cara, porra, eles metem uma vassoura no caminhão, eu já não gosto muito de, porque senão risca né, risca muito, eu já gosto do Blue Beacon porque não tem essa, esse negócio de ficar arrastando vassoura em cima de caminhão, ah lá ó, o postão tá ali, tá cheio já, nós estamos nesse corredorzinho aqui ó, ele dá uma afunilada aí, apertada aqui, 55 velocidade máxima, ali já vai começar a aumentar, e aí tá começando o entardecer aqui, mas vai dar pra ver bem aí eu acho, logo ali na frente nós vamos entrar em Reno, muito cassino, capital de Nevada, Reno, todo mundo pensa que é Las Vegas né, mas Las Vegas é a cidade mais famosa de Nevada, capital se eu não me engano é Reno, é aqui pro norte, tem a rodovia ali a 3, se você subir a 3,95 sentido Oregon, pense numa estrada ruim, não ruim assim, é, asfalto ruim, é muita curva, nossa senhora vai por trás de montanha, estrada pequena, e nós estamos aqui ó, caindo a noite bonita aqui ó, já já, daqui 30 milhas, estaremos na Califórnia, estamos rodando hein, nessa série aí de vídeos aí, você pode ver, saímos lá de Idaho, entramos no Oregon, entramos em Nevada, e agora estamos quase entrando na Califórnia. Engraçado que na 95 tava lotado um trânsito que eu nunca vi, estranho, e agora na 80, que era pra ter muito caminhão aqui, eu não tô vendo nada, muito raro aí você ver um caminhãozinho ali aqui, mas aqui geralmente é cheio de caminhão. aí tá um caminhão, aí tá um caminhão da fábrica de tinta ali na frente, ele tá com o pisca-alerta ligado, já faz umas 20 milhas. o que que é isso no chão aqui, olha aí só, um balde de lixo, baldão de lixo ali no chão. nossa, mas tá muito tranquilo aqui hoje, vou te contar viu, tá tranquilo demais. e o rucão tá aí ó, agora o que que vai acontecer pra mim, eu vou hoje, se Deus quiser, eu chego hoje a noite lá na entrega, eu durmo lá, olha lá ó, Sparks 26 milhas, Reno 29, Sacramento 159, então nós tamo nos finalmente aí, tamo nos finalmente, tamo carregadinho, e daqui a pouco, se Deus quiser, a gente chega lá, vou mostrar pra vocês chegando lá, e amanhã é só descarregar e lavar o cargueiro. Esse rest area aqui é bom pra caramba, quando eu tenho tempo, eu fico nele aqui ó, ele tá pertinho da 3 horas ali de, de Sacramento, nem isso, 2 horas e 45 minutos. E aí você levanta e já roda 3 horinha, tá lá, isso quando eu tenho tempo né, agora eu tô sem tempo. Agora eu tô sem tempo, agora eu tenho que continuar no passo do gado aí, devagar e sempre. Mas é, tomara, agora já é 8 e 10, mais umas 30 milhas aí, vai dar umas quase 9 horas da noite. Espero passar em Reno aí sem, sem tráfego né, sem trânsito nenhum. Vamos ver se vai dar. Mas é, tá caindo a noite aí ó, tá show. Acabou o sol, agora a temperatura tá caindo, ficou na casa dos 100. Agora que, que tá 88, tá ainda tá alto lá fora, é que eu tô no geladinho aqui. Mas lá fora tá alto, tá vendo aqui ó, essa parte aqui é bonita. Tentar mostrar pra vocês aí, é umas, é umas curvaiadas aí em montanha, antes de chegar, eles chamam de Mustang. Mustang, Mustang, Mustang né, as montanhas do Mustang aqui ó. E aqui é bravo também, quando tem neve tem que acorrentar aqui. Aqui é, como é muita curva, a velocidade aqui é 70. Mas eu não vou 70, porque essa é uma, vira pra esquerda, vira pra direita. E eu, eu tenho um pouco de receio de, de ficar nessa loucurona, de virar e vai pra lá e vem pra cá, com essa carga. Então eu vou na manha aqui ó, vou na manha e a galera, tá vendo, a galera vai parando, não sei o que acontece. A cara passou e segurou ali ó, agora a turma tem que tá saindo na minha frente, pra poder passar ele. Vai que um doido desse segura no freio aí, eu tô no sal. Entendeu? Então tem que ir no sapatinho. Nessa, nessa rota minha dedicada, eu não tenho pressa, não tem aquela loucurona de tem que correr pra lá, dá tempo. É um dia de serviço. Eu chego, eu carrego, vou lá, durmo lá, no outro dia descarrego, volto, durmo, carrego ou carrego à noite e já saio. Então não, não, não precisa fazer loucura. Não precisa fazer loucura. Já trabalhei loucurão assim de tempo, ah cara. E... Não tá pagando tão bem pra gente fazer loucura, sabe? Então é o que é e acabou. É igual eu falei, o caminho do meio é o melhor. Acha um balanço ali e vai na manhã. Ó, a galera tudo indo viajar, ó. A galera sai daqui e vai viajar pras montanhas na Califórnia. A turma da Califórnia sai de lá e vem pra cá. É um intercâmbio de gente em estado diferente aí. A Califórnia, a cada dia que passa, ela tá mais cara. Tudo na Califórnia é bem mais caro. Você vai pagar aí um aluguel de um quarto na casa de alguém aí na faixa de mil dólares. Mil dólares pra ter um quarto. Então, o que eu notei lá em Idaho, tem muita gente da Califórnia indo morar em Idaho. E em todo lugar, né? Saindo da Califórnia, é isso que eu quis dizer. Justamente por causa disso. Tudo na Califórnia, você vai no mercado, você vai num... Tudo é mais caro. Então, a galera que não tem um poder aquisitivo bom, vai saindo e vai ir pra outro canto. E tá apertando, viu? Tá apertando. Califórnia é um estado, eu vou te falar, Califórnia é um estado que... Bem diferenciado, o clima é bom. Todo mundo quer estar na Califórnia. Você coloca uma casa pra vender na Califórnia, com duas horas tu vendeu a casa. Não importa o preço. Não importa o preço. Na época da... Na época que o mercado caiu das casas, lembra em 2008? Tinha uns árabes aí que comprava... Teve um árabe aí que... Que na época, um patrão meu fazia servir, prestava serviço pras companhias dele. E ele sozinho, em 2008, comprou 40 mil casas. Pra fazer aquele flip, sabe? Arrumar e vender. Arrumar e vender. Então, tem uns caras aqui que a hora que o mercado cai, eles não compram 10 casinhas, 7 casinhas. Eles compram tudo que tiver. É só botar preço que eles vão e já toa e dá e eles compram tudo. São milhares de casas aí. Cada pessoa aí compra aí mil, duas mil casas aí. Os caras botam pra derreter. Se você anuncia a sua casa no bairro onde eu moro, venderam uma casa esses dias. E eu até fui ver, né? Só pra ver como é que é e tal. E ver preço, essas coisas. Eu fui lá. Eu falei, vamos dar uma passada lá. Daí eu fui. Fui lá e quando foi de tarde, a casa já tinha sido vendida. O cara que vende casa lá ficou só um dia na casa. Vai vendo. Um dia na casa e já compraram a casa. Então, eu tô pensando em mudar pra Idaho. E só que o que acontece? Eu preciso comprar a casa primeiro lá em Idaho. Pra depois vender a minha. E talvez eu nem venda. Talvez eu só alugue a casa da Califórnia. E vá pra Idaho. Porque a compra aqui é difícil. Principalmente com essa galera da Califórnia indo pra Idaho. Já tá virando leilão lá, sabe? Vamos supor, eles pedem 500 mil numa casa. Então, no Idaho não era assim. Você comprava a casa fácil lá e ninguém queria lá. Ninguém queria morar lá. Agora, o mercado aqueceu lá. Por causa dessa galera saindo da Califórnia. E os caras vão com grana. Porque, cara, tu vende uma casa na Califórnia. Hoje, pra você morar num bairro... Hoje, pra você morar num bairro ruim. Uma casa boa num bairro ruim. Na Califórnia. Você vai ter que gastar aí 500, 600 mil dólares. Foi um bairro ruim. Se você quiser ir num bairro mais ou menos, um bairro bom. Tô falando aí de entre 800 a 1 e 200. Ou daí um pouquinho mais. E se você quiser ir em bairro top, daí o céu é o limite, né? Aí tu pode pegar uma casa ali na Marina, em São Francisco ali. E as casinhas ali é tudo na faixa de 10, 20, 15 milhões. Daí pra mais, né? Opção tem. Sofá e tá borso. Eu tava vendo um vídeo... Eu vou te falar uma coisa, velho. Eu tava vendo um vídeo... Quando fui, eu tava descarregando o caminhão. E falei, eu vou ver, né? Nós, do Brasil, que tá acostumado com as coisas aí e tal. Às vezes, você vem pra cá e você vai num bairro ruim aqui nos Estados Unidos. E acha que é bom. Demora um pouco. Demora um pouco pra você perceber o que é bom, o que é ruim. Porque você acha que tudo é bom. É, mas depois com o tempo, você vai notando. Você já vai vendo as áreas, vai acompanhando. E... Ah, só pra avisar ali, a fábrica de tinta é ali, ó. Ali que o caminhão, aquele caminhão tá indo. Será que é ali? É do lado desse prédio aí. Vai pra frente. Não é esse prédio aí, vai lá na frente um pouquinho até a fábrica de tinta deles ali. Voltando aqui, galera. Eu tava... Tava falando, né? Eu tava descarregando lá. E aí tava na televisão ali, assistindo e tal. E... Tava falando, né? Quando a gente sai do Brasil, vem pra cá e acha que tudo é bom. Mas depois com o tempo, você vê que, né? E... E... A gente, no Brasil, muitos brasileiros se impressionam muito com as coisas. E acha que é coisa de rico. Acho que é coisa de rico. Mas se vocês assistirem esse vídeo que eu tô falando pra vocês, vocês vão ver o que que é o nego da nota. Né? O rico nosso... A nossa visão de riqueza, de gente rica no Brasil é uma coisa. Quando chega aqui, você compra um... Uma casa boa aí, num estado, na Flórida. Sei lá, qualquer estado aí. E você acha que é lógico. Melhor que o Brasil, assim. Porque o país oferece. Igual eu já falei. O país oferece bairros planejados e tudo mais. Isso é os Estados Unidos. Né? Por mais ruim que seja, ainda é bom. Mas... Quando você vê. Igual o vídeo lá. Tem um cara lá em... Em Los Angeles. Lá na região de Beverly Hills. Que é o CEP mais famoso da América. O CEP mais famoso dos Estados Unidos. É o 90-210. Se você colocar no YouTube. O CEP 90-210. Né? O zip code que a gente chama aqui. É o... O zip code é o... Como é que fala? É o CEP que qualquer um quer morar. É o que tem mais prestígio, né? O lugar que... Ali... É Bel Air, Beverly Hills. É... São bairros, assim, que... Fora da realidade. E tem um menino que eu tava assistindo no YouTube. E ele não fala nada. Ele só filma as pessoas. Ele filma o dia a dia ali. A correria da... Da galera que mora em Beverly Hills, em Hollywood, em Bel Air e coisa e tal. E aí... Eu não... Eu tô muito longe desse nível. Mas é bom de vez em quando você olhar pra ver como é que... Como é que... É... Rico vive, né? Assim... Faz o quê? Anda? Que jeito? Ali cai o queixo, viu? Ali cai o queixo. O cara tá numa rua... Quando você vê essa galera comprando roupa aí, não sei o quê... E Nike... Isso aí é comprado aí no saltilete da vida aí. É só... É... Como se fosse a 25 de março aí dos Estados Unidos. Mas... É... Bonito, né? Só isso. Mas não passa de 25 de março. Vendendo um monte de coisa. Tudo... Que ninguém quer. Que rico não quer, sabe? Mas... Nesse lugar que o cara tava, nessa avenida, que é a Rodeo Drive... Quem é mais das antigas? Aí assistiu aquele filme, Uma Linda Mulher... Em que o Magnata lá, que tá com a... Até esqueci o nome daquela atriz lá. Que é a... Que faz a linda mulher lá. Ele leva ela lá. Ela é toda... Toda... Toda estourada. Toda pobre. E aí ele leva ela na Rodeo Drive. Na Rodeo Drive. Que é ali na região de Hollywood. Beverly Hills. Ali pra aquele lado. É pequenininho lá. Eu conheço lá. Fazia entrega lá. E aí... O que que acontece? Esse cara só filma a gente na rua. O dia a dia... Né? A movimentação da galera que tem grana. Ah, mas... Eu vou te contar, viu? É o outro nível. O outro patamar. Você... Você sabe a diferença do rico e o pobre? Eu percebi assistindo esse vídeo. O pobre tá com o celular na mão. Tirando foto e filmando. E o rico não anda com o telefone. O rico é filmado. E o pobre filma. Então... É uma... Assistindo aquele vídeo lá. Você tem uma base boa da diferença. O rico não toca no telefone. E se tiver que filmar. A galera filma eles. Ou eles pagam alguém pra filmar eles. Que tinha um cara lá filmando um ricaço andando com um carrão lá. E... Um carrão esportivo, sabe? Mas você não vê o cara dentro do carro filmando ele mesmo. Entendeu? Isso é coisa de... Isso é coisa de igual nós aí. De pobre. O... O rico não... Não se filma. Você entendeu? E não fica no telefone o tempo todo. Aquele arvoroço. Pra tirar foto. Pra filmar. Pra Instagram. E aí você vê os pobres lá. Metida rico fazendo isso. Dá pra ver a diferença só no... Só nas vestes, né? Só nas vestes tu vê a diferença do pobre e do rico, rapaz. Aí o cara tava filmando a galera lá dinâmica do lugar. E aí... É... Saiu uns caras de umas lojas. É só loja famosa. Só... Lá não tem outlet, não. Outlet dos ricos lá é... É coisa de magnata mesmo. Aí saiu um cara de uma loja lá de relógio. Bem conhecida. Patek Phillip. Se você não conhece. Se você acha que a... É... É... Apple Watch. É coisa de rico. Você tem que conhecer o Patek Phillip. Aí você fala... Ah, mas tem Rolex. Não. Rolex é de... É de dublê de rico. Tag Hauer, Rolex, Bulova. Esses negócios aí é só pra enfeitar braço de... De quase rico. De dublê de rico. Agora, se você meter um Patek Phillip no braço, daí eu... Aí eu tenho que tirar o chapéu, hein? Se você comprar na loja, não for farso, um reloginho desse aí é... Começa aí na casa de... Deve ter os mais pebinha aí, né? De 150 mil dólares. Mas os relógios bonitos mesmo é 900, um milhão pra lá. E diz que tem um relógio que ainda é mais caro ainda, uma marca, né? De relógio. Ai, ai, ai. O que é aquilo na pista, meu Deus do céu? Agora tem um carro do meu lado aqui. Eu não vou passar ali, não. Vou fechar o cara. Aí, ó. Pneu, meu. Você tá doido? Não vou passar, não. Fechei, deu um canto de carroceria no cara aqui, coitado do Honda. Sorry. Você está sendo filmado. É, mas imagine bater aquilo lá no Hulk de mule. E aí... E aí você vê os caras saindo, né? Com sacola cheia de coisa e... E em nenhum momento você vê os ricaços com o telefone na mão. Então, o negócio de andar com o telefone na mão tirando foto, fotografando tudo, se fotografando, filmando e botando Instagram, essa é a cor de pobre igual nós, hein? Né? Que faz YouTube aí pra viver e mostrar e... É, você não vê. Dificilmente você vê os ricaços lá no telefone, você não vê. E aí, os caras... Não, eu tô brincando nesse negócio de YouTube. Tem gente rica aí, o Joe Rogan. O Joe Rogan que faz podcast lá, o cara famosíssimo aí. Tem o Joe... Aquele Logan Paul também que ficou famoso no YouTube, entendeu? E ficou riquíssimo no YouTube. Mr. Beast. Tem uns caras monstros no YouTube, sabe? Aquele Mr. Beast que coloca um vídeo lá com poucas horas, tem 100 milhões de visualização. É só... Né? Aí sim, né? Aí sim. E... Mas brincadeira à parte... Mas você não vê. Você vê o rico sem telefone e o pobre com telefone. Impressionante. Com iPhone ainda, hein? No meio dos tubarão lá. E a calçada, o táxi deles... O táxi, vai vendo. E o Uber dos caras... É... É só aquelas Cadillac Escalade. Que é a Cadillac mais top que tem. É... Daquelas grandonas mesmo. Tem banco de... Os bancos daquele negócio lá parecem aquelas cadeiras do papai, assim. Parece... Parece poltrona de primeira classe de avião, sabe? E... O Uber dos caras é só Cadillac nesse nível aí. Que deve estar mais de 100 pau. Brincando aí, ó. As Cadillac dessas. E... Eu vi um... Um caboclo lá com carro de Fórmula 1. Só pra você ter uma ideia. Porque ali... É no bairro, né? Igual um bairro aí. E aí a galera sai. Vai tomar um café e tal. Viu um cara com carro de Fórmula 1. Da Renault. Eu nem sabia que podia andar aquelas pragas na rua. Viu um bicho monstro lá. Quanto será que não custou aquele Fórmula 1, né? O cara. E o cara pra ter grana pra comprar um Fórmula 1 pra rodar de final de semana. Aí é dureza, hein? É... Rolls Royce é mato lá. Nossa senhora. Mais de monte. Então, é... A Califórnia... O rico não gosta de ficar com o pobre. Não adianta. Então, quando começa assim... Você vê a do governador da Califórnia lá. Aquele cara lá que é... É... Sobrinho da Nancy Palocci lá também. Ele... A Califórnia é um estado que eles querem só as grandes corporações. Eles não apoiam. Você vai lá, monta um restaurantinho. Eles não te apoiam. Não é igual você ir pra New Jersey montar o seu negócio e tal. Eles só querem incorporação grande. Né? Você não vai numa casinha de material do Zé da Vida aí. Ou no mercadinho. Eles não querem. Eles... Até tem aqui. Bastante. Só que o governo não apoia esse tipo de comércio. Dificilmente você vai chegar na Califórnia e achar uma ruinha que tem um monte de comercinho. Não tem. É só companhia grande. É a rede tal de restaurante tal. É a rede tal. É só rede grande que os caras apoiam os grandes. E força muito o pobre a ser empregado deles, né? Das corporações. Então rola muito isso na Califórnia, sabe? Eles ajudam muito os grandes. E os pequenos, eles mantêm com apoio, auxílio. E... Mas pra você ficar vivendo de... Das corporações grandes. Então a Califórnia não é um lugar bom pra você começar um negocinho. Do nada aí. Tem bastante lugar nos Estados Unidos. Que é bom começar um negócio pequeno. Califórnia não é um deles. Aqui você já tem que chegar... Chegar correndo já. Chegar correndo. Não apoiam e... E você com um negocinho peba aí. Você não... Você não faz chover aqui na Califórnia, sabe? Porque o próprio público seu não vai querer ir no... No restaurante de esquina sem marca nenhuma com o seu nome lá. Restaurante da Rosalinda. Você entendeu? Não vai. Tem público. Ó, já estamos em Reno aqui, ó. E aqui vai pegar um trânsitinho aí. Não entra na minha frente, não. O Rook não pode frear. Então é isso aí. Mas é um vídeo lá. Se você colocar Beverly Hills vídeo lá, você vai ver esse cara. Ele fica só filmando os magnatas lá. Jantarada lá, vou te falar. Poder aquisitivo muito alto, assim. Muito além do... Além do que a gente tá acostumado a ver. Nem... Nem... Nem bairro chique em São Paulo você não vê um... Um negócio daquele. E olha que São Paulo tem magnata, viu? São Paulo tem magnata. Tá forte lá. Mas dificilmente vai chegar aí no Beverly Hills. Porque ali naquele bairro ali tá concentrado os maiores ricos aí do mundo inteiro, né? Tem árabe poderosíssimo que mora ali. É só os caras mais picas das galáxias mesmo que moram ali. Porque eu falo do dinheiro. Né? Aí eu fico pensando, né? Será que... Será que num bairro desse... É... Né? Será que a felicidade reina? Porque a gente fica pensando, né? Se eu tivesse dinheiro pra fazer isso, fazer aquilo... Eu ia ser mais feliz. Mas será que reina a felicidade num lugar desse, galera? Eu acho que não. Porque se você ir na Hollywood Boulevard... Daí você pode pegar também e olhar. Tem lá. O que tem de gente lá... Tudo parece... Eu vou te falar. Parece que saiu do manicômio. E um dia desses foi flagrado lá uma atriz. Fez um monte de filme. O motorista dela levou ela não sei na onde que ela queria ir lá comprar uma cachaça lá. Sei lá o quê. A mulher tava aí reconhecível. Eu esqueci o nome da atriz agora. E... E ela mora lá, né? Em Beverly Hills faz aquilo, aquela andança ali e tudo. Né? Quando sai pra rua é aquela coisa toda maquiada. Só porque sabe que tá cheio de gente ali fotografando, turista, curioso. Mas daí quando você vê assim no dia a dia mesmo, parece que é dominado pelo capeta, rapaz. A mulher parecia drogada lá no meio da rua, lá fazendo umas coisas lá que... Sei lá. Então, quando você imagina que o dinheiro vai trazer felicidade pra você e pra sua família, nem sempre. É igual eu falei num outro vídeo aí. Você tem... Você pode ter sucesso e tudo, mas tem que ser... Tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma história até chegar lá. Você vê aí, o que você mais vê é nego falando que é empresário e não tem um funcionário. É... Ah, eu tenho isso, tenho aquilo, mas não tem nada, não tem. O que que você pulou? O que que você pulou? Então, é... Não cola pra mim. Eu acho que ou não é rico, ou não é bem sucedido, tá vendendo uma imagem. Porque o que mais tem hoje em dia é você vender uma imagem pra poder atrair gente que pode te dar uma escada aí pra... Tem o caminho mais curto, né? Então, é... Eu acho que é isso aí, porque... Não... O cara é um empresário bem sucedido, mas não tem empresa nenhuma. Só empresa de fachada e não tem funcionário, não tem nada estranho, né? Agora, ali não, ali você vai ver, ali, cineasta, só que é um mundo... É um mundo complicado, né? É um mundo que rola muita droga, é um mundo passageiro ali, um sucesso passageiro, né? Você vê a Madonna aí, Madonna já tá lá, já tá quase com o pé na cova, não sei o que aconteceu com ela lá, já... Já tá lá na UTI. A Madonna, velho, vai vendo. A Moia ganhou tudo na vida, tudo, tudo, tudo que o show business aí podia oferecer. A Madonna ganhou, Michael Jackson, Elvis, olha. Final pra gente é igual, pro pobre, pro rico, você vai levar a terra na cara mesmo. Terra na cara. Então, às vezes, se você passa dificuldade financeira, não deixe aquilo, não deixe isso tirar a sua felicidade, tirar o seu sossego. Tem sempre o dia de amanhã, corre atrás, continue sendo bem-humorado, pra frente. Que a felicidade não reina no lugar onde tem dinheiro. E a pressa, a pressa em chegar ao sucesso, ela pode também te levar ao buraco. A correria pra aquela busca incessante, pra ser rico, pra ter sucesso, pra ser alguém que na cabeça da pessoa é ser alguém, tem que ter posses, ser rico. Viu, não existe isso, não existe isso. Tem uma história, não sei quem que falou, eu vi uma mulher no TikTok falando, né? A mulher falando, ela perguntou o seguinte, presta atenção nesse dizer. Pra você perceber onde eu quero chegar. Imagine você, você olha pra sua vida agora, você trabalha, vive aí de salário, né? Uma correria pra pagar conta, às vezes não dá e tem que fazer. Eu falo que hoje em dia trabalhar e viver de salário, você tem que ser trapezista, né? Você tem que fazer trapézio pra manobrar tudo, pra acertar tudo em dia e tal. E nunca consegue, aí é cheio de trapezista e malabarista, né? Você tem que sambar mesmo. Mas aí você olha a sua vida, beleza, aí você tá com essa vida. Daí a mulher pegou aí e deu um exemplo, né? Aí eu chego pra você, imagine que chega um poderosíssimo multimilionário, chega pra você e vai mudar a tua vida. Você tem lá seus filhos, né? Que você ama, tua esposa, a sua família toda, pai, mãe, todo mundo, irmãos. Aí essa pessoa vai te dar o que você quer. Fala, tu quer alcançar o topo? Quero, eu vou te dar. Como mágica, eu vou te dar. Aí você fala, não, beleza, eu quero. Porque se eu fosse rico e pudesse comprar o que eu quisesse sem me preocupar, nem me preocupar com conta, isso ia me fazer mais feliz. Ah, é? Então você não é feliz, você ia ser mais feliz assim, beleza. Aí, galera, olha só. A mulher falando, né? Ela falou, e se eu te der 100 milhões hoje de dólares, você ia ser mais feliz? Ia. E se eu te desse todo o dinheiro do mundo pra não acabar? Pra você torrar, fazer o que você quiser da tua vida, mudar a vida de quem você quiser? Você ia ser mais feliz? Aí, meu Deus do céu, aí eu tava no céu. Só que em troca disso, eu vou te dar um tempo pra você fazer isso. Eu vou te dar um tempo. Eu vou te dar todo o dinheiro do mundo, não vai te faltar nada na questão financeira. Eu vou te dar tudo. Esse limite vai ser um ano. Ah, mas por que isso? Que a partir de um ano, você não estará mais aqui. Eu vou te levar comigo. Você vai embora. Você vai embora desse planeta aqui. O seu tempo de vida é um ano. Nesse um ano eu vou te dar tudo. Você vai poder mudar a vida de todo mundo que você ama. Só que um ano acabou. Tudo acabou. Aí a pessoa que foi perguntar disso aí, lembrou que tinha filho, tinha esposa e tinha uma vida. Daí a pessoa falou, ah não, mas assim, nessa condição eu não quero. Por que que você não quer? Porque o amor dos meus filhos comigo e eu com eles, da minha esposa, da minha família, é muito maior. Eu não posso, eu prefiro ficar do jeito que eu tô. E eu ter isso aqui até onde Deus me permitir. Porque a vida da gente é um... Você nunca sabe quando que é a sua senha. Você sabe que vai ir, mas não sabe quando. E é o mistério da vida. Por isso que você, todo dia, é um dia... Todo dia acima da terra é um dia de vitória. Então, você já é feliz. Mas você não dá valor. Você já tem tudo que é de mais precioso na vida. Tu já tem. Que é a sua saúde e as pessoas que você ama e as pessoas que te amam ao teu lado. Do teu lado. Dorme, levanta com você. Tudo. Então, você já tem tudo que precisa. O resto é resto. Dinheiro é papel. É fama. É ostentação. Isso aí é tudo lixo. Tudo lixo. O carro... O carro velho vai te levar no mesmo lugar. O caminhão vai te levar. Vai fazer as entregas. Vai fazer o dinheiro. Tudo isso que é construído por homem. Pelo homem. E que... Só uma máquina do capitalismo. Isso daí não tem nada a ver com felicidade. Isso aí tem a ver com necessidade. Né? Você não sai... Você não vai no trabalho de carro porque você ama dar de carro. Você vai porque sem carro você tem que andar ou pegar uma bicicleta aí, alguma coisa. Então, tudo que é feito pelo homem foram as necessidades que tiveram que ser feita para suprir a demanda do capitalismo. Então, por isso que nesses lugares de ostentação e riqueza e tudo isso, falta o que? Falta amor, falta... 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 É felicidade, né? E amor. Não tem. Se você der valor para as coisas materiais, para a prata e para o ouro, aí acabou. Aí você é bem vazio. Então, quando a galera falar, mas você tem inveja dele porque ele é assim, porque ele conquistou. Inveja nenhuma. Então, muitas das vezes a correria para o sucesso incessante, ela não te dá nada mais do que problema, desespero e falta de felicidade e amor. Você esquece tudo porque você está dando valor a coisas que não tem valor nenhum. Só tem valor aqui enquanto é usado aqui e é um valor de um objeto, né? Não tem um sentimento, não tem nada. Então, preste muita atenção nisso, que o que você mais tem de precioso está do seu lado. Dorme com você, acorda com você. São seus filhos, a alegria deles quando eles vêm mostrar qualquer coisa. Porque se eles caírem doente e for uma doença incurável, aí você pode ganhar 100, 200 milhões de dólares por dia, que não vai te fazer feliz. Então, aproveite esse tempo na terra que Deus te deu e viva intensamente e seja feliz. Mas o resto é só luta. Então, não lute muito. Não fique nessa correria incessante para o sucesso aí, para a ostentação, para dinheiro, para carro bonito, para isso, para aquilo. Isso aí um dia tudo vai acabar. O carro vai ficar velho, vai apodrecer. Você vê, quanto mais velho você ficar do lado do seu filho e ele de você, mais valioso a relação se torna. Quando um deles vai embora, é a mesma coisa se tivesse arrancado um pedaço de você. Tem valor. Quanto mais o tempo passa, mais valioso tudo fica. E no mundo do dinheiro, quanto mais tempo você tem em certas coisas, mais velha a coisa fica e mais sem valor fica e vira sucata e acaba em nada. Ninguém quer. É chutado. Então, se você der valor a isso, vai chegar uma hora que você também vai ser chutado. Ninguém já era. Entendeu? Porque essas amizades que você faz com gente desse tipo, você só presta e só serve enquanto você está no topo. Quando você cair, ninguém vai estar do seu lado. Só vai estar do seu lado realmente quem ama você, gosta de você e sempre esteve ao seu lado, não buscando interesse ou ostentação. Entendeu, galera? Tá ficando de noite. A câmera tá atorando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo longo aí. Nós vamos ficando por aqui. E pega a visão, hein? Felicidade, amor não reina na onde há riqueza e ostentação. Não reina. Então, dá uma olhada em volta do C, que você vai ver que o tesouro maior que você pode ter na sua vida, sempre andou na mesma caminhada que você. Você só não viu. Então, abre o Zó, hein? Pega a visão. Tá bom, galera? Vamos ficando por aqui. Um abraço e tudo de bom! Um abraço e tudo de bom!